Nesta feira e sábado, houve a operação Covid, central de Covid aí. AMA, CEPLAN, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e por meio aí da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Imagens aí de aglomerações, festas clandestinas, esse pessoal aí não tem um pingo de responsabilidade, né? Nossa, mas que tanta gente ontem? Quantas pessoas nesse trem aí? Aí, muita gente... Onde que é isso aí, desculpa? É uma casa, é uma boate, é o quê? Essa aí, se eu não me engano, é uma boate aí. Estava tendo uma festa aí nesse local. As equipes da Guarda Civil chegaram aí nesse local, juntamente com a fiscalização. E todas essas pessoas que estavam aí, descumprindo normas sanitárias, não uso de máscara, álcool em gel, nem se fala. Distanciamento, menos ainda. E diante disso aí, local aí interditado, locais aí com autos de infração, autos de interdição. Então, todo tipo de infração que você possa imaginar... Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta até para que não haja confusão e que as pessoas possam compreender de uma forma melhor. Tá ok. No decreto que a gente tem, que tem que ser respeitado e seguido, foi liberado o evento para 150 pessoas. Mas com todos os protocolos disponíveis, tá? Exato. Nesse caso de boate, tá liberado? Olha, de boate com a capacitação, né, desse local, respeitando o decreto, sim. Mas não respeitando o decreto como normas sanitárias, como uso de álcool em gel, né? Esses locais têm que estar respeitando isso aí. Existe também uma situação que não é só, propriamente, a aglomeração, aquela quantidade de pessoas. Às vezes, esses comércios aí, esses locais, eles estão aí irregulares quanto a sua documentação. Ô, Treso, peraí, peraí, peraí. O que que é isso aí? A mulher caiu no chão, gente? Volta lá. Que loucura que é aquela. Volta a imagem lá. Teve uma mulher que caiu de bêbada, velho. Que loucura. Não, isso aí... Não, mas você viu lá na imagem. Volta lá, volta lá. Você consegue voltar para mim aí? Você... Na hora que está saindo da calçada... Aí, sai daí, ó. Volta um pouquinho. Voltou. Rapaz do céu, hein? É muito comum se ver... Ou passou que bebeu como se não houvesse amanhã. Esse pessoal aí é o seguinte, consome muita droga, muita bebida. Alguns lugares, não vou generalizar, é lógico, mas o pessoal extravasa, faz uso contínuo de drogas misturado com álcool. E a gente sabe que essa mistura aí, ela é inflamável, né? Essa mistura aí... O que é isso, Clédio? Eu estou impressionada com a imagem. Ela parece até que desmaiou, gente. De tanto que, sei lá, que loucura. Existem situações aí dessas pessoas estarem com um alcoólico e muitos deles, se não tiver um socorro imediato ali naquele momento, podem virar óbito, né? A pessoa esquece que a bebida também tem que ter moderação, né? Clédio, eu vou te fazer uma pergunta pessoal e não é para aterrorizar as pessoas que estão assistindo em casa. Certo. Mas da maneira que está indo, a gente vai voltar aí para a terceira onda, se brincar, ainda fecha esse negócio. Olha, é o que a gente fala. A ganância, às vezes, de algum outro comerciante que, às vezes, ele lota o seu espaço, ele quebra aquela regra ali de ter a metade do seu fluxo ali no seu comércio. Então, é uma ganância que pode custar caro. Amanhã ou depois esse comércio vai ser fechado. Aí o comerciante, o estabelecimento ali vai falar, ah, mas eu estou dando emprego, eu não posso fechar. Mas se ele não cumprir as normas sanitárias agora, amanhã ou depois ele vai ter que fechar novamente. Então, a colaboração de todos, principalmente do comerciante, o dono daquele comércio, que ele tem lá uma capacidade de 100 pessoas, ele coloca 100, não coloca a metade que tem que ser cumprida aí pelo decreto. Ele está quebrando aí essa norma. E tem um artigo 268 aí, que o indivíduo, quando ele não respeita essa norma sanitária, ele incorre nesse artigo aí. O comerciante, ele está esquecendo que ele, mais do que ninguém, tem que estabelecer normas ali e cumpri-las, para que não haja disseminação da doença. Meu Deus do céu. Meu amigo, muito obrigada, viu? De ver, fé a gente tem, esperança a gente tem, mas tem muita gente quebrando isso dentro da gente. Deus abençoe você, bom trabalho sempre. Opa! Valeu, parceiro.